Olá, bem-vindos ao curso de História Geral para o Enem do Anacademy, questões comentadas de Enem dos últimos anos. Bom, primeiro vou me apresentar. Meu nome é Jeane Cardoso, sou nascida no Rio de Janeiro e formada em Licenciatura em História pela UFRJ. O objetivo do curso que eu fiz é ajudar vocês que estão se preparando para o Enem. Uma das minhas frases preferidas relacionadas à História é O passado é uma terra estrangeira. Lá, eles fazem as coisas de outro jeito. E a minha melhor dica para estudar História é Use sua imaginação. Não é à toa que filmes e livros com conteúdo histórico fazem tanto sucesso. Senhor dos Anéis, Game of Thrones, Nárnia, e assim vai. Filmes, livros que fizeram sucesso estrondoso, por quê? Porque escritores usaram a sua imaginação para falar do passado. Essa dica também serve para quando você está se preparando para qualquer exame onde vai cair história, onde vai cair, aliás, matérias de humanas. Porque com a sua imaginação, você vai ganhar a habilidade de se colocar no lugar do outro. Lembrando sempre que quando esse outro viveu no passado, lá as coisas eram feitas de outro jeito. Porque as pessoas pensavam de outro jeito. Mas, ao mesmo tempo, eram seres humanos como nós. Tinham motivações muito parecidas. Portanto, nunca deixe de usar a sua imaginação. Bom, o objetivo desse curso é preparar vocês para as questões de História Geral do Enem através de questões do Enem de exames anteriores. Ou seja, nós vamos pegar questões do Enem, antigas, e vamos trabalhar elas, ver a estrutura delas e o assunto também. Como foi... Como que a gente pode chegar na resposta certa. E assim vocês vão estar treinando para fazer o Enem. Vão estar mais habilitados para fazer o Enem. Bom, a estrutura do curso vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender como que são montadas as questões de História do Enem. Então, a gente vai primeiro ver a relação entre o texto base, o enunciado da questão e as alternativas que foram dadas. Esse é o começo de tudo. Depois, nós vamos passar para o estudo das questões de História Antiga, que já caíram no Enem. O período de História Antiga compreende ao fim da pré-história até a queda do Império Romano. Então, são milhares de anos aí. No entanto, tanto questões de Antiga como questões de Medieval, geralmente tem o menor número no Enem. Medieval, a gente entende aí que é da queda do Império Romano ao início da chamada Era Moderna, por volta de 1500 d.C. Então, na verdade, embora esses conteúdos caíram em menor número no Enem, é importante a gente dar uma olhada, porque pode ser aquilo que exatamente você tem mais intimidade e pode ser o que te salva na prova. Nunca podemos esquecer isso. Seguindo, nós teremos aulas com as questões de História Moderna, parte 1 e 2. História Moderna é um período relativo às monarquias absolutistas, aos descobrimentos, às revoltas religiosas, ao processo do Iluminismo e à Revolução Francesa. É um período compreendido nessa fase. E depois teremos questões de História Contemporânea, do século XIX até os nossos dias. Então, isso aí inclui o processo de industrialização, de descolonização da América e da África e da Ásia, as Guerras Mundiais, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, a Guerra Fria e outros processos que são mais próximos de nós no tempo. Também caem muito no Enem. Aliás, História Moderna e História Contemporânea tem bastante questões sobre isso no Enem. Além das questões de Brasil, que estão no outro curso que eu fiz. Essa é uma bibliografia que eu estou usando, mas eu vou usar outras coisas também e principalmente estou usando as provas anteriores do Enem. Então, vale a pena você também baixar as provas anteriores do Enem e dar uma ajudada na prova e no gabarito. Que é o que a gente vai fazer aqui, só que comentando. Então, pessoal, dúvidas, sugestões, por favor, me sigam. Se inscrevam no nosso canal, a gente sempre vai ter novidades. E fiquem à vontade para entrar em contato com a gente, porque o objetivo nosso é ajudar vocês e vocês nos ajudarem a fazer cursos melhores. Até a próxima. Obrigada por tudo. E até a próxima.